Hoje no programa Bom Dia Ministro, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, falou sobre o projeto Vitrines Culturais. O Vitrines Culturais, ele é um edital do Ministério da Cultura, para no FanFest, que são aquelas tendas onde vão ocorrer os grandes espetáculos, o Ministério da Cultura ficou com a loja. E nessa lojinha nós vamos poder vender os produtos artesanais brasileiros. E a Vitrines Cultural é um edital para que todos os artesãos do Brasil possam entrar nesse edital. Nós possamos selecionar as peças, são muitas peças, 60 mil peças, que vão entrar em consignação para venda nas lojas de todo o Brasil. O que é interessante é que essas peças, cada estado, nós vamos ter 27 caminhões disponíveis numa parceria com a Presidência da República, com a Secretaria de Micro e Pequena Empresa, que vão buscar as peças, vão ser, essas peças são levadas para a capital, onde elas entram em consignação no artesanato brasileiro, e aí elas são colocadas no Brasil todo, para que a gente possa exatamente isso. E você ter uma peça de Alagoas, ser vista no Pará ou ser vista no São Paulo ou no Brasil todo, e essa circulação. E as inscrições para o projeto Vitrines Culturais estão abertas até o dia 6 de abril e devem ser feitas pelo site do Ministério da Cultura.